Ferrou, mano, ferrou! Ih, rapaz! A coisa está ficando gelada. Xiii, rapaz! Terras proibidas. Aqui é que se passa Shadow of the Colossus. Acabamos de chegar no mapa do Shadow of the Colossus. Terras proibidas. Aí sim, mano. Crossover. Sebo Inflamável. Tá aí, pessoal. Terras proibidas. Temos assinado, aliás, ali é o grande elevador dos Volts. E vamos ter que dar uma andada aqui pra ver se... Ó, o mapa aparece logo depois do grande elevador dos Volts. Vamos ver se dá pra gente chamar o cavalo aqui. Vamos ignorar esses gnominhos. E tem muitos deles, viu? Rapaz, é cilada, viu, Bino? Ó, tem uma boca aqui, velho. Parece uma cilada, mano. Entrei dentro de uma boca aqui, mano. E não tinha nada. Tem coisa aqui, ó. Não, 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 não. Sebo da ferida de dragão. O que mais temos aqui, hein? Será que pode cair ali? Eu acho que não, hein? Vamos descer, né? Que é mais safe. Um milhão de gnomos. Alguma trap? Olha isso! Sai fora, velho! Tem mais uma caveira aqui. Tem mais uma caveira aqui. Essa finalmente tem item. pera de forja sombria 7. Pera de forja sombria 7. Ih, garoto, ó. Temos mais uma semente aqui. semente dourada. Só quero um mapa agora. Prioridade ao mapa. Eita ferro, mano. Eita ferro, mano. Mas já? Agora que eu gosto é de matar. Minha especialidade de vida é matar gárgula. Venha cá, venha cá. Te mostrar como é que é. Tá, para aí de brincar. Vamos lutar sério. Venha. Venha lutar sério. Com esse martelinho aí você não vai fazer nem cócega, mano. Opa! 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 Isso. Essa aí você tem mais chance. Nó! É, cara. Pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Ou. Ah, mano. Tô com peninha, mano. Tô com peninha, mano. Tô com peninha de matar. Venha. Ô, dózinha. GG, gargulhinha. Aqui é caçador, rapaz. Opa! Tô com peninha de matar. Os braços. Os braços. É. Quantos braços. Seja bem. É. 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 Temos um ponto de graça logo aqui, e ali começa provavelmente a terra dos gigantes, aqui parece ser um grande elevador, a gente vai usar o medalhão que a Malenia nos deu, e dizem que essa área aqui é bem apelona, pessoal, dizem que essa área é bem braba, vamos ver se é só mais algum rumor que rola pela internet, ou se o boato é verdadeiro, Melina, não Malenia. Correm uns boatos por aí que dizem que essa área aqui é difícil, mas eu posso pressentir que vai ser tranquilo, montanha dos gigantes, olha o mapa aqui, ó que bonito, ó que bonito, rapaz, bom pessoal, a gente vai tentar avançar aqui, depois a gente vai explorar com calma, vamos tentar chegar aqui no pedido da mansão vulcânica, tá? Ó quem tá aqui, tem um cara aqui também, que depois a gente vai fazer essa quest dele, mas antes, vamos focar só nesse objetivo, inicialmente, ó que lugar bonito, cara. Mano, Que coisa linda, mano. Que coisa linda essa travessia aqui. Me lembra a terra que o Atreus e o Kratos foram levar às cinzas. Ela era bem desse estilo. Aqui tem uma graça. Opa! Deixa eu aproveitar aqui, antes que eu faça alguma besteira. Vamos usar as runas. O que a gente tem? Subir de nível. 99. Subir a inteligência. Pronto. Continuar explorando aqui. Daqui. Vamos tentar subir por aqui, ó. Também não vai dar. Deixa eu me ver aqui. Como é que eu vou subir lá? Falei que meu tempo tá acabando, pessoal. É sério mesmo. Eu não posso estender mais que isso, não. Vamos continuando aqui, então. Tem um gigante ali. Tem um gigante ali. Mais pra frente ali. Que lugar bonito. Que lugar lindo. Tem um lugar aqui de vento. Aê, garoto. Aê, garoto. Estamos quase lá, galera. Só atravessar essa ponte aqui. Pô, mano. Que isso? Realmente, eu vou tentar matar esse cara. Mais um hit. E... E... Uh... Morreu. Cara, não é possível. Não é possível isso. Cadê ele, velho? Morreu. 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 Danado. Tá ali embaixo, ó. A marcação. Ó, pessoal. Passou debaixo da ponte. Nem precisa mostrar eu subindo lá em cima, não. Passou debaixo da ponte aqui. Vai ter essa cabana. Chegando aqui. A gente tem que procurar o sinal de invocação. Para a gente invadir o mundo do cara. A gente vai encontrar o sinal. De invocação. E vamos invadir e cumprir a quest lá. Do... Burnout. Lá da mansão vulcânica. Juno Roslow. Cavaleiro de Sangue. Ih, rapaz. Juramento de Hollow. Roslow. Esse cara é irmão do Diálos, pessoal. Tá vendo a roupa dele? Ele é irmão do Diálos. Nossa, a arma dele vai dar sangramento, mano. Tem que tomar cuidado para não tomar sangramento aqui. Morri. Morri. Tem que usar uma grande runa nele aqui, mas... Não rolou, não. Calma. 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 Nossa senhora. Sai de mim, mano. Ah, ele recupera, velho. Aí você me lasca. Nossa. Caraca. Caraca. O bicho é brabo. Tome. Toma sua potion aí. Toma, toma. Morreu. Morreu. Derrotado. Não dei tempo dele tomar a potion dele. Bom, a gente cumpriu o pedido. Vamos conversar com ela. Eu vejo que você esteve o caminho dos campeões. Esta é a sua recompensa usual. Por favor, pegue. Camafel do Saqueador. Talvez você esteja pronto. Nosso Lorde vai acolher você, uma alma. Não vamos ver o Lorde por enquanto. Eu vejo. Bem, eu não posso te fazer tomar o caminho. Mas conhece isso. Para seguir o caminho de valor, uma audiência com o nosso Lorde é essencial. Para defiar este debasimento. E se levantar contra o Erdtree. Como uma verdadeira recusante do Mãe do Volcano. Você não vai considerar que o nosso Lorde... Eu vejo, mas não sei... Bom, agora a gente vai voltar aqui. Conversar com o Richard. Bom, ele não quer falar nada. Bom, aqui não mudou nada. Então eu acho que agora o próximo passo seja matar o Richard. Opa, beleza? Aqui quem fala é o editor. E eu estou aqui para dizer que dessa parte em diante... É um trecho que está anterior ao vídeo. Como assim? Essa parte daqui... Ela foi gravada no começo dessa live. Porém... Eu decidi colocar nessa parte porque vai fazer mais sentido. Beleza? É isso. Só para vocês não ficarem confusos. Se tiver alguma diferença de item, de level ou coisa assim. É só porque essa parte foi gravada um pouco antes. Fechou? Até mais. Bom pessoal, continuando as sidequests lá da mansão vulcânica... Basicamente a gente pegou lá o medalhão... Só que faltou eu fazer uma sidequest de lá... Que é a sidequest do Dialos, ó. Oh, Lanyer... É eu, Dialos. Respira-me, por favor. Olá, amigo. Conte-me se você conhece, por favor. E aí, Dior? A escuta da casa de esses bebidos despeitável fiends. A recusante que探vem seus coelhos tarnados. Eles colocaram mãos no meu servidor, Lanyer... E eu não deixei de deixar a insulto. A história do House Hoslo é contada em sangue. Eu, Dialos, sinto a entrega a mensagem. Eles colocaram mãos no meu servidor, Lanyer... E eu não deixei de deixar a insulto. A história do House Hoslo é contada em sangue. Mas eu, D.A.L.O.S, sinto que me entreguei a mensagem. Ah, você de novo, não é? A recusante sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then they only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir. Found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. It's on Mount Gelmir. Found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. Just you wait. The tale of House Hoslow. Oh, no vale! I don't even need to go to the Monsau Vulcânica. Here it's where he's gonna be placed in the pool. Just a little bit. Oh, I... Uh... It's... It's you, isn't it? Well. It's nice to see you again. So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms, It's the city that we're... Você assiste meu lado, e eu assisti o seu. Sim? Eu, um... Eu posso dizer... Você está perguntando sobre Lanyer. Bem, você vê, eu... Depois de muito debate interno, eu comece a perceber... Revenção não é a resposta. According a Lady Tanith, eu tenho o tipo de campeões. E campeões, ironic como é, são oft-forced a camada de caminho. Eu me senti como um brilho do azul. Minhas próprias pensavam eram simples... Naividade. Claro que meu coração se sentiu por Lanyer. Esse incêndio infeliz foi uma espécie de tristeza, mas o que a dor e a tristeza causada não vai me fazer um campeão, vai? Lanyer sabe isso, eu tenho certeza. O que a tristeza colocou um caminho para nós, mas é verdadeira qualquer caminho trod por campeões. Eu sempre resentei essas mãos, o seu complexo lento, um crio longe de qualquer guerreiro, a desculpa do House Hoslow, mas isso não será o caso por muito tempo. Eles serão escutados por medo, uma vez que eu saio no caminho dos campeões, a história do House Hoslow é contada em sangue, depois de tudo. Eu sempre resentei essas mãos, o seu complexo lento. Bom, basicamente aqui a gente esgota o diálogo com ele. Agora, a gente vai fazer a quest do Jarron, que é necessário para avançar a quest dele. Então vamos lá. Bom pessoal, agora que a gente exauriu o diálogo do Diálos lá na Mansão Vulcânica, que a gente vem aqui para o lado do Salão de Estudos Cariano. Ok? E aqui vai ter uma passagem para a gente ir no Vilarejo dos Jarros. Então tem que descer aqui ó. Desceu aqui. Aqui é um exercício de paciência. Desceu aqui. Desceu aqui. Desceu aqui. Desceu aqui com muito cuidado. Desceu aqui. Aqui que é o problema ó. Desceu aqui. Vem para cá. Acho que já dá para pular nesse telhado aqui agora. Vou pegar esse item aqui. Pedra de Forja. Três. Vamos pegar aqui esse ponto de viagem. Para ficar tranquilo. E aqui a gente dá continuidade na quest conversando com o Jarro. Que é esse Jarrinho aqui ó. Olá Coz. O que você está fazendo aqui? Eu não pensei que ninguém sabia sobre esse lugar. Apenas nós Jarros. Ah. Você vai ser o novo Jarrista? Meu Deus. Realmente. Essa é maravilhosa notícia. Não é fácil ser um Jarrista. Eu sei. Mostra-me as suas mãos. É apenas um pequeno teste, Coz. Para ver se você tem o que é certo. Hum. A sua pele não é tão linda, não é? Você precisa de mãos brilhadas para ser Potentate, sabe? Eu me desculpe, Coz. Mas eu não acho que você tem o que é necessário. Que desculpe. Não se veja tão brilhada, Coz. Nós ainda podemos conversar. Potentate ou não. Ah. Venha de volta e visite-me. Quando você pode. Pronto. A gente esgota aqui o primeiro diálogo com ele. Vamos descansar na fogueira. Vamos voltar lá para conversar de novo. Vamos lá, Coz. Vamos lá, Coz. Quem sabe. Ele pede para a gente pegar umas flores. Então... A gente sai pegando... Essas flores aqui. Um pouco de cada. Aí pegamos um monte de flor. Recarregamos a área. E agora vamos conversar com ele de novo. Ah. Ah. Olá de novo. Diga, Coz. Você conhece o Sr. Alexander? Ele morava aqui conosco. Mas então ele deixou. Para ser um campeão. Eu pedi para ir com ele. Mas ele disse... O caminho dos campeões deve ser trojado. Muito heróico, certo? Eu adoro ele. Se você vê ele... Você deve perguntar ele para te ensinar como lutar, Coz. Ele é... Ele é grande. E duro. E forte. Então, esse pedaço aqui que ele fala do Alexander... Basicamente você já tem que ter encontrado o potão. Senão essa quest não avança, tá? É necessário fazer a quest do Alexander. Alexander é aquele... Se você já encontrou o Alexander lá enfrentando o Radan, por exemplo, Você vai conseguir conversar ali com o potinho, né? Outro lugar que eu sei... Que eu me lembro que ele aparece... Acho que é bem aqui assim, ó pessoal. Tem essa ponte do Santos aqui. E aí... Do que eu me lembro... Acho que esse ícone que eu marquei aqui é inclusive o ícone do Alexander, tá? Ele fica bem aqui do lado gritando quando você passa perto da ponte. Ele fica aqui pedindo ajuda. É uma forma de você encontrar ele a primeira vez e dar uma porrada nas costas dele para tirar ele do buraco, tá? E aí a gente... Você já tendo encontrado ele no Radan ou ali, por exemplo, você consegue falar que já conhece ele. E aí... O senhor Alexander disse que ele não vai voltar novamente. Minha casa é do passado. E o passado, como eles dizem, é um país diferente. Eu acho que isso é parte de ser um warrior, não é? Então... Por favor, não diga ninguém, porque... Mas... Eu também sou um warrior jar. Um dia... Eu vou ficar bem como o tio Alexander. E aí eu vou ter que sair da cidade... Para se tornar um campeão. O tio Alexander não vai voltar aqui de novo. Minha casa é de novo. Bom, por hora... Ele esgota, ele fala que o tio Alexander não... Diz que não vai voltar mais. A gente vai recarregar aqui a área. Conversando de novo com ele. Ah... Olá de novo. Você sabe o que é um caçador? Porque... Eles nos cunham... Nos derrotam... E nos derrotam... E então nos levam. Essa cidade está mantida em segredo. Então... Eu acho que estamos seguros aqui. Mas você deve ter cuidado se você encontrar um deles, porque... Eu espero que o tio Alexander... O tio Alexander... O tio Alexander... Primeiro. Ele fala dos caçadores ilegais... Que também o diálos falou, né? Esses caçadores... Basicamente... É... A gente finalizou... Um dos assassinatos que tinha aqui... Na montanha dos gigantes... E aí... Como a gente matou o irmão do... Do diálos... A gente volta aqui... Uma das coisas que faz o diálos vir... Para Jarrosburgo... Que é a terra dos Jarros... É você vencer o Rickard... Depois que você já fez todos os passos da sidequest... Mas cuidado... Se você matar o Rickard na hora errada... Você perde várias sidequests... Do Pets... Tu perde a do Bernal... Tu perde a da Ria... Tu perde várias... Tu tem que ter avançado todas essas sidequests... Ok? Aí beleza... Se você já avançou essas quests... E avançou a do diálos... Duas coisas que vai fazer ele vir aqui... Para a cidade dos Jarros... Você matar o irmão dele... Lá na terra dos gigantes... Ou você matar o Rickard... Como a gente matou o irmão dele... A gente volta aqui na terra dos Jarros... E... Agora ele está aqui ó... Vamos conversar com ele... Oh... Meu amigo... Há muito tempo... Eu tenho que dizer... Você me pegou em um ponto mais baixo... Mas como você vê... Eu coloquei tudo isso atrás de mim... Deixei o Manor do Volcano... Forçando meu próprio caminho agora... Fazendo meu próprio escolhimento... Mesmo um tipo como eu... Pode olhar por alguns simples Jarros... Você me pitae? Não... Não... Eu sinto que... For the first time in my life... Estou no straight and narrow... A fool I may be... Eu posso olhar por alguns simples Jarros... Você me pitae? Não... Eu sinto que... For the first time in my life... Estou no straight and narrow... A fool I may be... Bom... Ele diz que está cuidando dos Jarros... E que agora... Ele sente que pela primeira vez na vida... Ele tomou a decisão correta... Vamos voltar aqui no... No Jarrinho... Trocar uma ideia com ele... Ver se mudou alguma coisa... Oh! Olá de novo, Cuz! Você ouviu... Um novo Jarrista... Um novo Jarrista... No jarrista... No jarrista... Eu acho que ele disse que o nome era... Dialos... Ele parece um pouco baixo nas ruas... Mas as mãos... Assim mais mais que o lixo... Eu não sei... Eu estou um pouco... Desapontado, na verdade... Mesmo que o bom senhor Dialos tem uma excelente roupa de arte... Ele diz que ele não é um guerreiro. E, desde que ele é um covardeiro, ele não estará lutando mais. Suas mãos suaves e silhuas se sentem bonitas quando ele nos pede. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um potente grande e forte, como você. Dialus é suave e silhuas, mas eu gostaria que nós tivéssemos... Ele se sente um covarde, ele não luta, as mãos dele são lisinhas, porque ele basicamente não manuseia nenhuma arma, né? Ó, pessoal. Eu fiz três tentativas diferentes aqui. Eu mudei de área de graça, eu descansei na graça e, por fim, eu passei o tempo até meio-dia agora. Quando eu passei o tempo pra meio-dia, vocês veem, ó, tem o... O jarro aqui tá todo estilhaçado, alguém quebrou e matou ele. Ó, tem mais jarros ali, destruídos. O jarrinho que tava aqui não está mais aqui. Alguém atacou o vilarejo dos jarros e saiu matando os jarros tudo. E, ó... Oh... Coz... Eu estou feliz que você veio. Mas nós estamos bem agora. Dialus lutou o jarros, mas... Muitos de nós foram rompidos. Eu não vou chorar, mas... Eu sou um jarros. Um jarros! O jarros da casa Hoslo é contada no sangue. Esse é o tipo de guerreiro que eu gostaria de ser um dia, Cuz. Mesmo se eu for medo... Eu ainda lutar para proteger todos. A história do house... Mesmo se eu for medo... Ou seja, o Dialus, ele tava com medo de morrer. Ele não queria lutar como um guerreiro. Mas quando atacaram os jarros... Ele meio que... Deixou o medo de lado... E lutou para defender eles, né? Contra o invasor. Ele fala... Olha, o conto da casa Hoslo é contado com sangue. Esse é o tipo de guerreiro que desejo ser um dia, colega. Não vai ser o medo que vai me impedir de lutar para proteger todo mundo. Basicamente essas foram as frases que ele usou antes de... Do acontecido, né? E olha aqui o corpo dele. Ah... Você... Os Jarros... Eles estão bem? Eu os defendi? Aí você... Ele te pergunta se ele defendeu ou não. Aí vamos responder que sim. E tudo está bem. Esse jarros proveu sua importância. No final... Morreu. Pobre Jarro. Ó... Pobre Dialus. E a vila foi... Foi... Destruída, né? Agora a gente vai voltar na graça. Recarregar a área novamente. Passado um tempo o Jarrinho voltou para o lugar dele, ó. E aonde estava o corpo do Dialus... A gente tem um item agora. Só tem o sangue no chão. Máscara de Dialus... Rona de Numen... Chicote de Pétalas de Hollow... E... Teve mais alguma coisinha ali, né? Teve mais alguma coisa ali ainda. Vamos conversar com o Jarrinho mais uma vez. Muito obrigado por voltar, cuz. Eu estava pensando... É hora de eu começar a fazer uma jornada... Como um Jarrinho... Como um Jarrinho... Como um Jarrinho... Na caminho dos campeões... Eu estou a passar uma jornada... Como um Jarrinho... Como um Jarrinho... Em procura de glória... Agora o Jarrinho fala que ele vai partir numa jornada... Para ele se tornar um guerreiro... Assim como o tio dele é... E também como o Dialus... E assim... Basicamente fecha a quest do Dialus... E a quest do Jarrinho continua... A gente vai fechar ela um pouco mais à frente ainda, tá? Seguinte, pessoal... A gente voltou aqui para a mansão vulcânica, né? Agora a gente vai fazer o Rickard... Mas antes eu vou aqui em cima, ó... Eu não fui nenhuma vez aqui nesse primeiro andar da mansão... Que inclusive... É uma mansão muito bonita... E... Quando eu vim aqui... Sem querer... Me deparei... Ó que bonito, cara... Olha esses quadros... Caraca, velho... Coisa linda, hein, mano? E olha só... Tem um... Tem um invasor aqui... Pena que ele não vai dar nem para o cheiro, ó... Vai ser três lapadas, ó... GG... Valeu... Roda de Giza... Olha que da hora... É aqui que a gente ganha a roda de Giza... E tem uma pedra de Forja 6 aqui também... Basicamente... Mais um quadro da árvore... E eu acho que... É isso que temos por aqui... Da parte do primeiro andar da mansão... Não tem nenhum quarto nem nada não, mas... Bonitona, né? Bonitona... Dá para quebrar? Poxa... Tadinho, velho... Tava tudo tão arrumado, mano... Tá parecendo o Link do Zelda, velho... Destruindo tudo, ó... Tava tudo arrumadinho para o jantar, mano... Maldade isso, mano... Maldade isso... Bom, pessoal... Chegou a hora da verdade... Vamos conversar aqui com... Com ela... E ela pergunta se a gente não quer uma audiência... Feche os olhos... Close os olhos... Chegamos, chegamos, é ali que ele nos aguarda. Vamos lá, pessoal. Hora da verdade. Que isso aqui, mano? Caçador de serpentes. Arma que serve como espada grande e lança. Acredita-se que tenha sido usada para caçar uma grande serpente imortal num passado distante. Ela manifesta uma longa lâmina de luz ao enfrentar tal criatura. Quando as aspirações heróicas de seu mestre se degeneraram, viraram mega ganâncias. Seus homens procuraram por uma arma com a qual pudessem deter o seu senhor. Habilidade única, caça da grande serpente. Executa um impulso frontal poderoso com um comando adicional e realiza um estocado ascendente. Ao enfrentar uma grande serpente, a espada de luz cumprida aparecerá. Revelando o poder verdadeiro da arma. Ela tem requisitos? Consegui equipar essa e a minha ao mesmo tempo? Deixa eu ver. Eita, fiquei pesado. Deixa eu ver se eu consigo aumentando aqui. O meu peso. Ah, não pode, ó. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo equipar. Deixa eu tentar testar ela aqui primeiro. Vamos ver se essa arma é boa. Ela tá com cara de que... Cadê meu escudo? Tomei um bote. Tomei um bote. Tomei um bote. Tomei um bote. Tomei um pouquinho. Ela tá com cara de quebra. o primeiro já foi o primeiro já foi o 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 morra 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 quem cai primeiro eu ou você vai ser você eita ferro o que que é isso? o que é isso, mano? tome 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 uh o o que é isso? o que é isso? que caos é esse, mano? meu deus meu deus meu deus bate no que porrada foi essa, mano? to vivo ainda, mano? to no jogo to vivo ainda, mano? to no jogo toma na cara toma na cara toma na cara toma na cara tome tem tem Ah o ferro mano ferro morreu 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 morra 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 grande runa de ricard lembrança do não conformista foi mal ricard que batalha que batalha que batalha linda cara então de parabéns velho essa arma o golpe dela não consome mana não ela não consome mana não só consome mana se você usar o golpe especial conversar com melina não 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 Bom, pessoal, vamos conversar com o pessoal aqui agora da mansão, agora que a gente venceu a batalha. E um dia vai se levantar novamente, mais mais forte. Até então, eu devo seguir o caminho e fazer minha parte. Eu vou deixar o Manor Volcano antes de muito tempo. Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Eu vou esquecer esses encontros. O campeão que passei o caminho do caminho todo o mais. Eu sempre fui um admirador. Bom, basicamente, isso meio que... Basicamente, ela se despede aqui e diz que o mestre dela vai voltar mais forte em algum momento. Agora que a gente venceu o Rickard, a gente vai conversar novamente com o pessoal. Ó, o cara que tava aqui pedindo pra gente matar a serpente, ó, deixou um gesto de meus agradecimentos. A gente vai conversar com os outros NPCs também, pra eles poderem se dar seguimento na quest deles. Então... Você matou o Rickard. Eu perguntei você de qualquer maldade. O forte que faz. É nosso código. É. 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 É... É. Bom, está todo mundo se despedindo, tá? Dessa forma, o Pets, ele se despede também e ele vai se encaminhar lá para a mansão do, na verdade, o castelo sombreado, tá? A gente vai lá completar a quest dele já já. Então, foi uma despedida aqui e assim avança a quest do Pets. Agora a gente vai avançar, finalizar a quest da Ria. Bom, agora a gente volta aqui na Ria. E ela percebe que a gente não está disposto a matar ela, porque a gente matou o Rickard e ela não. A gente não vai dar o tônico do esquecimento para ela. Bom pessoal, depois que a gente recarrega a área, e volta aqui novamente na Ria, se a gente não deu para ela a bebida, vai estar aqui esse item, tá? Carta de Zoraias. Apesar de Daedcar. Vamos dar uma olhada aqui no inventário. Carta de Zoraias. Carta de despedida escrita por uma mão pouco hábil. Eu gostaria de partir em uma jornada, para que um dia eu possa continuar o trabalho da mãe. Ser a orgulhosa filha de Tannit, da mansão vulcânica. Adeus. Você foi tão gentil, tão inflexível sempre. Meu campeão. Bom, dessa forma, meio que encerra aqui a quest da Ria, das Zoraias. Pode ser que a gente encontre ela numa DLC, né? Porque basicamente ela está dizendo aqui, né? Que quer ser orgulhosa, quer fazer alguma coisa. Vai partir numa jornada. Não duvido que a gente encontre ela numa futura DLC. Basicamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL